Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, mãos, eu vou. Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? 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 Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita, ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso Do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas Nas vilas, favelas Da força da grana Que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Panaméricas de áfricas, túmulo do samba Mais possível novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir Fonte de mel nos olhos de gueixa Caboque de mel nos olhos de chuva Gabo que máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Sentir seu estilo Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você é linda sim Você é linda mais que demais Você é linda mais que demais Esta canção é só pra dizer e diz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Nos braços Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E uma menino Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E aquela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto